Chiu-chiu-chiu-chiu-chiu Da arte do boquete do já é profissional Agora vem novinha, vem novinha, vem sentando no meu palco Uma buceta alegra muito a gente Duas bucetas nos alegram muito mais Se três bucetas alegram muito a gente Quatro bucetas nos alegram, nos alegram, nos anusa, nos alegram, nos alegram muito mais Quatro bucetas nos alegram tanto Imagine elas quatro sentando, 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 sentando no palco Imagine elas quatro sentando, 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 sentando no pau Se é putaria o que tu quer, então vem, eu te pego de jeito e te faço ir além Faz daquele jeito gostoso, sensacional, da arte do boquete tu já é profissional Agora vem novinha, vem novinha, vem sentando no meu pau Uma buceta alegra muito a gente, duas bucetas nos alegram muito mais Se três bucetas alegram muito a gente, quatro bucetas nos alegram, nos alegram, nos alegram, nos alegram muito mais Quatro bucetas nos alegram tanto Imagine elas quatro sentando, 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 sentando no pau Imagine elas quatro sentando, 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 sentando no pau Com o quadro table sentando Sentando, sentando, sentando Você é louco, cachoeira